Ser Gamer Ser um Jogador Vocês já se questionaram o que é ser um gamer? Ou melhor, vocês já se questionaram o que os games já te ensinaram pra você levar pra sua vida? Ou você nunca parou pra pensar nisso? Afinal são horas e horas que dedicamos a eles, muitas horas dos nossos dias, das nossas vidas. E se vocês forem bons observadores, vão notar que eles tem muitas coisas pra nos ensinar, nos inspirar. Os games me ensinaram que quando você encontra inimigos pelo caminho, significa que você tá indo pela direção certa. E se você quer realmente um final feliz, você tem que lutar muito pra conseguir. Por mais que você esteja estressado, preocupado, cheio de problemas, você precisa parar e ouvir. Pois sábio é aquele que ouve mais e fala menos. Pois aprende o que se escuta e transmite um olhar desses ensinamentos. Não existe sexo frágil. Os games me ensinaram que podemos errar várias vezes. E os problemas vão se acumular. Mas se tivermos paciência e não desistirmos, os acertos os fazem desaparecer como mágica. Tenho orgulho das coisas que você fizer. Das coisas que você construir. Mesmo que as pessoas digam, ah, não ficou tão bonito. Aparência não é tudo. Os jogos me ensinaram que a guerra, a guerra nunca muda. Que toda escolha gera uma consequência. Que não apenas pra você, mas para o mundo e as pessoas à sua volta. Que vilões geralmente são vilões por uma razão. E que aos olhos de alguns, esses vilões estão certos. E eles são os verdadeiros heróis. Os jogos me ensinaram que a dor é terrível. Mas ela nos guia pra evoluirmos e nos tornarmos cada vez mais fortes. Que morrer é realmente triste. Mas se for pelos motivos certos e principalmente se for pra proteger pessoas que você ama. Tudo bem. Todo mundo precisa de amor. Mesmo que o amor seja uma dor. Que a traição só existe porque vem das pessoas que menos esperamos. Os jogos me ensinaram até a definição da insanidade. Que você não precisa ser do mesmo sangue, raça ou espécie pra esse alguém ser considerado família. Não faça uma promessa a uma mulher se você não vai conseguir cumprir. Rivalidade não significa inimizade. Se você ama alguém de verdade, você só quer ver essa pessoa feliz. Mesmo que ela fique com todo o crédito por algo que você ajudou. O obstáculo pode ser gigantesco e parecer impossível. A gente pode tentar e falhar várias vezes. Mas com as tentativas vem o aprendizado. E com o aprendizado vem a melhoria. E com a melhoria vem a superação. E aquele bicho papão não vai existir mais. Que a jornada em alguns casos vale muito mais do que a recompensa final. Tem gente que acha que videogames isolam as pessoas. As deixam antissociais. E você vem me dizer que videogame não une as pessoas? Videogame une as pessoas. Ensina, entretém, desestressa. E oferece alegria temporária a muitas pessoas que não conseguem ter a mesma coisa fora do mundo virtual. Porque o mundo em si só as empurra pra baixo. Videogames não são responsáveis por assassinatos. Não são responsáveis por notas baixas na escola. E não são perda de tempo. E se você pensa assim, você tá errado. Ser gamer é optar por viver muitas vidas ao invés de uma só. Ser gamer é gostar de abraçar seus momentos sozinho ou sozinha. Ou até mesmo esbanjar o seu lado competitivo. Eu sou gamer. Sempre fui. Sempre você. E você? Senta aí. Fica confortável. Aperte Start, vai. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Aperte Start, vai. Aperte Start, vai. Aperte Start, vai. Aperte Start, vai.